Bem-vindos ao Alto Tempo. Hoje vamos falar sobre o Bolt ELV, o SUV elétrico que acaba de chegar ao Brasil. Mas já adianto, a vida desse modelo por aqui será curtíssima. Quer saber por quê? Então continue assistindo. Antes de mais nada, é importante destacar que não há má fé por parte da Chevrolet em relação a isso. Na verdade, a passagem rápida do Bolt ELV pelo mercado brasileiro está ligada à estratégia da montadora de encerrar a produção do Bolt nos Estados Unidos até o fim de 2023. O objetivo é abrir espaço para o lançamento da versão elétrica da picape Silverado, que promete chegar ao Brasil nos próximos anos. O Bolt ELV poderia ter tido uma trajetória mais longa e bem-sucedida por aqui, se não fosse pelo recall provocado por incêndios em baterias defeituosas e pela produção paralisada nos Estados Unidos. Essas questões atrasaram a chegada do modelo ao Brasil e resultaram em distorção de preço. O hatch, que é menor, custa R$ 50 mil a menos que o SUV, o que torna difícil convencer alguém a comprar o modelo mais caro. Apesar dessa diferença de preços, o Bolt ELV e o Bolt hatch compartilham o mesmo motor elétrico dianteiro de 203 cv, além das baterias de 66 kWh. A autonomia do SUV segundo e metro é de cerca de 370 km, apenas 13 a menos do que o alcance do hatch. Isso coloca o Bolt ELV entre os 10 carros elétricos com maior alcance no país. Quando o assunto é recarga, o Bolt ELV possui um bocal do tipo 2, localizado no paralama dianteiro esquerdo. A Chevrolet afirma que o modelo pode receber 50% da carga em 40 minutos e uma fonte de carga rápida. Já em um all-box caseiro, cada hora de recarga aumenta a autonomia do SUV em 40 km. Mas a melhor parte é que, na prática, o alcance do Bolt ELV é quase sempre maior do que o esperado. O SUV conta com um eficiente sistema de recuperação de energia. O motorista pode escolher entre o modo One Paddle, que reaproveita a energia das frenagens e reduz a velocidade do carro sem ter que pisar no freio. E isso também pode ser feito manualmente, por meio de uma letra atrás do volante, do lado esquerdo. Na pista, o Bolt ELV entrega um desempenho interessante. Acelera de 0 a 100 em 7,7 segundos, faz ultrapassagem sem problemas nas estradas e arranca na frente até das motos no sinal de trânsito. O comportamento do Bolt ELV é bastante semelhante ao do hatch. O volante de tamanho generoso proporciona uma direção precisa e a suspensão fitra bem as irregularidades do solo. Porém, o curto dos amortecedores é um pouco curto, o que é uma característica dos carros da Chevrolet. Falando agora do design, o Bolt ELV e o Bolt hatch têm diferenças que os tornam facilmente distinguíveis nas ruas. Além do tamanho, eles possuem elementos visuais próprios. O SUV tem vincos inferiores das portas mais pronunciados, enquanto o recorte superior, próximo às janelas, é mais suave. A área envidraçada é generosa em ambos os modelos, mas o formato dos ruídos do SUV segue um estilo mais convencional. Na parte frontal, a divisão do conjunto óptico em duas peças é mais perceptível no Bolt ELV. A grade fechada, com formato hexagonal, é maior no SUV. Já a traseira do modelo, recém-lançado, possui traços menos arredondados e as antenas horizontais contam com lentes exclusivas. Passando para o interior, o acabamento do Bolt ELV é bom, mas não surpreende. Nesse aspecto, o concorrente Peugeot i2008 se destaca mais. No entanto, a ergonomia do Bolt ELV é excelente. O painel é voltado para o motorista, incluindo a tela de 10 polegadas da central multimídia, que tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A lista de 17 do Bolt ELV é extensa. Temos quadro de instrumento digital, carregador de celular por indução, bancos de couro com ventilação para os ocupantes da frente, ajuste elétrico do banco do motorista e ar-condicionado digital. Completam a lista, faróis de LED com acendimento automático, airbags laterais, de cortina e de joelho, ainda frenagem automática de emergência e alerta de saída de faixa com correção no volante. O carro ainda vem com teto solar, chave presencial e partida do motor por botão. O espaço interno do Bolt ELV é amplo, graças ao seu quase 3 metros de entre-eixos. O assoalho plano facilita o embarque e desembarque dos passageiros. A gente ofereceu conforto ao quinto ocupante. Agora a questão é, vale a pena ter um Bolt ELV? Apesar de ser um excelente carro elétrico, com boa autonomia, amplo espaço interno e tecnologia de ponta, o Bolt ELV em breve ficará obsoleto. A futura geração dos elétricos da Chevrolet vai utilizar a nova plataforma, que irá trazer baterias menores e mais eficientes, possibilitando recargas mais rápidas e maiores alcances. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre o Chevrolet Bolt ELV. Se você está pensando em adquirir um carro elétrico e o Bolt atende suas necessidades, aproveite ainda quando tem as unidades disponíveis. Obrigado por nos assistir. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e seguir as redes sociais do Alto Tempo. Até a próxima!